Bom, meninas, vamos lá trabalhar na nossa super farinha. Acabou de chegar, tele-entrega do Biomundo. O Biomundo é meia quadra aqui de casa, mas leva um tempão, gente. É uma pena, não imaginava que demorava tanto. Segura aí, Samy, pra mãe conseguir cortar aqui. Tá, agora aqui na frente. Olha só, vem bem fechadinho, bem embaladinho. Tá? Vamos ver aqui, tira a mão. Olha aqui. Deixa eu ver se embaixo, Samy, se tem que abrir também alguma coisa embaixo. Tem, ó, toda a volta. Segura aí. Segura firme, ó. Agora vai abrir. Agora vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer o nosso preparado da nossa super farinha. Aqui. Olha que legal, como é que veio tudo armazenadinho direitinho. Ó, aveia. Tá vendo, ó? 200 gramas de aveia. Aqui, ó. Isso aqui, deixa eu ver o que que é. Farinha de coco, gente. Ó, 250 gramas de farinha de coco. Ó. Deixa eu ver. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. 14 com 86. Tá? Guilmundo, aqui de Águas Claras. Farinha de linhaça. 250 gramas de farinha de linhaça. Então, 8 com 72. E agora aqui, o psyllium. Vou começar a usar o psyllium, tá? A partir de amanhã, minha experiência do psyllium. E vou mostrar também no meu canal. O psyllium é um pouquinho mais caro. 32 com 22. Tá? E tem, deixa eu ver, 129 gramas. Não, 129 reais é o quilograma. Tá? Aqui tem 250 também. 148. Aqui, 250 de farinha de amêndoa. De amendoim. De amêndoa. Essa aqui é farinha de amêndoa. Desculpa. 34 com 98. Me conta como é que estão os preços aí. E aqui, gente, ó. É o chimichurri. Que eu amo chimichurri. Pra colocar na nossa comidinha temperinho. Tá aqui. Essa aqui foi a minha comprinha da semana. Vai me durar bastante, porque eu vou fazer uma misturinha dessas farinhas, né? E ainda vou colocar canela nelas. Eu vou poder usar tanto pra salgado quanto pra doce. Porque eu gosto, né? Desses sabores. E uma misturinha, ó. Gente, bem legal. Que vai... Fora o psyllium, tá? Que o psyllium não é pra ser tomado como farinha. Aveia nós usamos no café da manhã. E o chimichurri. Essas três farinhas, eu vou infundir elas, tá? E, de repente, até com mais alguma que eu tenho sempre aqui em casa. Então, aqui nós temos linhaça, coco e amêndoa. Joia, né? Saúde, 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 gente. E agora eu vou conferir o quanto é de confiança comprar, sim, a granel, né? E pela internet, tá? Então, vou colocar aqui. Vou zerar, zerada já. Então, aqui tem 150. Vamos ver? 150. Perfeito. Parabéns, biomundo. Aqui tem que ter 240. Peso de 248. Quase 250. Vamos ver? Ui, gente. Tem uma luz bem ali. Deixa eu ver. 249. Perfeito. Parabéns, viu, mundo? Gente, isso é importante. A gente ter certeza do lugar que a gente tá comprando. E que o que vai chegar é realmente aquilo que eles nos prometeram. 251. 248 e dizia que tinha 248. 250 e dizia que tinha 250. Então, gente, ó, dá pra confiar, dá pra mandar pedir, tá? Aqui tem o site que você vai mandar vir. Chega nessa caixinha assim, ó. E não tem, então, desculpa pela qual você não tem tempo de fazer suas infusões, seus chás. Tem tudo lá. Tá bom? É uma ótima dica, você não acha? E, gente, como eu disse pra vocês, eu estou redescobrindo e até não sei nem porquê que eu fiquei tanto tempo sem estar usando mais. Já usava, mas usando mais. Esse cereal maravilhoso que é a aveia, tá? Eu quero mostrar pra vocês que, além dela, tem muitas fibras e minerais. Ele é um cereal integral. Eu gosto do floco grosso, tá? Misturo, eu misturo com o farelo, tá? E aqui, então, assim, tem os ingredientes pra fazer um bolo de caneca de aveia com banana. Eu tenho feito o bolo de aveia com banana, pãozinho de aveia com banana, todas as manhãs pra gente comer. E, realmente, assim, olha, sacia, dá uma sensação de bem-estar. É muito gostoso, assim como tu tomar um mingauzinho à noite, tá? E aí, aqui, ó, eu queria falar com vocês, eu queria focar aqui na questão do que que é essas duas colheres de sopa, tá? De aveia, vai te trazer na questão do perfil nutricional, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar um foco melhor, tá muito ruimzinho, né? Mas, de qualquer forma, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui pedir foco pra ela. Aqui, eu acho que fica melhorzinho assim. Bem, de qualquer forma, eu vou ler pra vocês. De carboidrato, ela é um pouquinho mais pesada que outras farinhas, né? Porque ela tem 17 gramas, mas, assim mesmo, fica abaixo dos 20 gramas que a dieta low carb permite, tá? Então, isso é questão dos carboidratos. Mas, ela é rica em proteína, tem 4,5 de proteínas. Não tem gorduras saturadas, zero. Gorduras trans, zero. Então, fibras alimentares, tá? Que são aquelas fibras que tem que estar no nosso dia a dia. É responsável. Duas colheres de sopa é responsável por 13% da tua ingesta diária. Imagina? Isso é muito, muito bom, tá? E o que que é mais legal? Ela tem ferro, ela tem magnésio, tá? Que são super importantes pra manutenção da nossa saúde. Mas, o que que é mais joia na questão da ingestão, da ingesta da veia? É o perfil dela, tá? Lipídico, que... Perfil lipídico, nada. Não era isso que eu queria dizer. O índice glicêmico, tá? O índice glicêmico da veia é muito baixo, gente. Então, é um cereal que não vai aumentar a tua glicose. Vai demorar pra aumentar. Vai dar tempo do corpo, então, metabolizar tudo o que ela tá te oferecendo. Ela é um cereal importante pra estar na nossa dieta diária. E dá pra fazer um monte de receita. Então, fica aqui a dica. Eu achei que essa dica aqui...